Dada Rutra e o Mentalismo Eu queria pedir para você, antes de nós passarmos para a vida deste nosso querido amigo Dada Rutra, que você se inscrevesse aqui no nosso canal, nos seguisse lá no Instagram e no final faça um comentário aqui embaixo, muito importante, se você puder nos divulgar com os seus amigos. Dada Rutra, o grande amigo de nossa vida. Dada Rutra, nasceu sob o nome de Darcelino Arthur Rocha Fernandes, lá na cidade de Passo Fundo, no dia 22 de julho de 1951. Ele foi uma pessoa multivalente. Ele foi médico, psiquiatra, psicoterapeuta e astrófono. E o mais interessante é que ele trouxe para nós aqui para o Imédic, uma forma de passar uma mensagem de assuntos tão complexos de uma forma mais simples e mais acessível. O Dadao formou-se médico na Unicamp, trabalhou depois com o doutor Basaglia, que era um psiquiatra famoso, aliou-se a alguns psiquiatras da linha junguiana, trabalhou também com o que era chamado de antipsicanalismo. Mas isso não importa. O importante mesmo é que ele, com o tempo, começa a incorporar aspectos da astrologia com o seu trabalho de psiquiatra. Por que a astrologia é formada por arquétipos muito profundos, gravados na mente de todos os homens? Então está se falando das revelações do inconsciente através de um processo. E foi muito interessante tudo isto, porque ele vem com esse trabalho trazer para nós uma forma fácil de se adentrar na mente interna. Como astrólogo, ele era um dos melhores que conheci. Só para você ter uma ideia, um dia a Zelinda chegou para ele e disse Arthur, eu estou indo para São Tomé das Letras fazer um trabalho lá. Que dia? Ele perguntou. E ela disse o dia. E ele olhou o mapa da Zelinda e disse Não vá. Naquele tempo, nós ainda não tínhamos a Cidade das Estrelas. E ela alugou uma casa na cidade. E ela foi ver o pôr de sol na laje que ficava sobre a casa. E ao descer, ela caiu lá de cima, quebrou os dentes da frente e foi necessário tomar 30 pontos na boca. Uma previsão astrológica feita pelo Dadá. Só para mostrar para você a capacidade dele. Ele também se aprimorou na área do xamanismo. E foi ele quem introduziu a barca de cura lá na Cidade das Estrelas. A barca de cura, se você não sabe, é um trabalho indígena onde se cria uma espécie de uma barca onde a pessoa que tem um problema deita-se no centro. Alguém que seria o guia deita-se ao lado. Algumas pessoas sentam-se do lado dessas pessoas que estão no centro como remadores. Alguém toca um chocalho na frente do barco, que dirige o barco, dá a direção para ele seguir. E o outro toca o tambor, que seria uma espécie de motor para desenvolver o processo. E no final, todos conversam entre si sobre o que viram durante essa barca de cura. E os resultados são excepcionais. Com curas, com transformações de personalidade. Uma coisa muito interessante que foi ele que trouxe. Tivemos dois grandes xamãs trabalhando no Imédic, que foi o Juan, o Vieno, do qual já falamos no outro capítulo, e o Dadá, que foi um grande amigo, um grande incentivador do trabalho do Imédic. Nós conhecemos o Dadá lá no CDS, Centro para o Desenvolvimento da Sabedoria, que foi o lugar onde nasceu o Imédic. Era de propriedade de uma numeróloga, a Sueli de Souza. E o Dadá dava cursos de Astrologia. Nós fizemos os cursos com ele. E aprendemos muito. Ele era uma pessoa muito alegre, muito divertida. Foram momentos que são absolutamente inesquecíveis. E que marcaram muito nossa vida em abertura de um trabalho mais profundo. E o muito importante é que ele nos ensinou uma forma de pensar a Astrologia. E isto nos permitiu criar uma forma de pensar Tarot, que é uma nova maneira de você trabalhar com as cartas, sem ter que decorar longas listas de informações. As coisas começam a trabalhar de uma forma intuitiva, porque elas afloram através do pensamento para o interior e você aprende rapidamente a usar o hemisfério direito do seu cérebro. E era exatamente o que ele fazia com a Astrologia. Todas as pessoas que passaram pela vida do Dadá foram certamente influenciadas positivamente por ele. Ele nos ajudou muito, abriu muitas portas, estava sempre alegre, sempre feliz, sempre tinha uma boa mensagem, uma boa palavra. partiu cedo. Em 2018, resolveu ir habitar o lugar onde ele tanto estudava, se transformando em uma nova estrela, estrela que ficou brilhando no ar, guiando os caminhos das pessoas que buscam um conhecimento maior. Se você gostou, comente aqui no fim, divulgue entre os seus amigos e nos vemos no nosso próximo mestre. Até lá, então. Quando o ser primordial olhava em cima, ele percebia que aquele movimento lá no universo era muito parecido com o movimento que ele fazia aqui na Terra. Que o ritmo dele seguia a este ritmo universal. Só agora, modernamente, é que se percebe o quanto isso era verdade. Porque na hora que descobriram, por exemplo, como é a estrutura de um átomo, e conseguiram, alguma coisa de desenho que a gente via na escola, como é que é um átomo que tem um monte de coisinha, é um sistema solar. Igualzinho. Então, o sistema solar do tamanho do universo é igualzinho ao sistema nuclear de um átomo. Igual. Nada mais do que a lei do Tremergistro, do que está no alto é igual ao que está embaixo. Então, parece que o universo é que é formado de estruturas assim. Nucleares com elétrons, nucleares com elétrons, o Sol e os planetinhas, o Sol e os planetinhas, um núcleo e um monte de elétrons. Isso parece ser a formação do universo. Ele foi feito assim. Em núcleos com seres com energias que giram em torno. Núcleos e energias que giram em torno. O ser humano ainda vai evoluir muito, vai aprender muita coisa, descobrir outros sistemas solares. Provavelmente, com a mesma lei. Um núcleo que atrai planetinhas que giram em volta. Porque esta lei é universal. e aqui vem um outro detalhe da história. Essas coisas que nós estamos falando aqui são do tempo que não se amarrava cachorro com linguiça, porque não tinha linguiça ainda. e nem cachorro. Mas, no tempo em que existiam leis universais. Hoje a gente não tem a mínima ideia que seja isso. Lei universal é aquela que nenhum ser humano inventou. Ela rege o universo, independente do ser humano. nós estamos tão acostumados com o Câmara de Deputado, Vereador, fabricando lei o dia inteiro, que acha que nem é isso. As nossas leis humanas. Essas são leis humanas para regular a sociedade. As leis universais são, por exemplo, as leis que mantêm isso aqui funcionando. O máximo que cabe ao ser humano é descobri-las. Compreendê-las. Agora não foi nenhum ser humano que inventou isso. Independe dele. isso aqui funciona independente do ser humano. Ao ser humano cabe tentar entender como é que funciona isso. E, na verdade, o que regula essas ciências posso até colocar entre aspas se preferir tradicionais antigas são as leis universais. O tarot é regulado pelas leis universais. A numerologia é regulada pelas leis universais. A lei do zero ao nove. do um ao zero. São essas leis universais que não foi o homem que inventou. Mas que o homem precisa aprender se ele quiser viver de acordo com o ritmo do universo. Essa é a diferença. E talvez esteja aí exatamente a diferença entre um ser que interage com o cosmos e com o universo de uma forma natural é aquele que é regulado ou se deixa regular ou se deixa levar pelas leis universais. e esse ser tão desorganizado que somos nós hoje em dia que somos obrigados a nos deixar regular pelas leis humanas mesmo quando elas estão contra as leis universais. Então quando você quem trabalha como astrólogo acompanha previsão pessoal inclusive fica às vezes nesse confronto. O meu astrólogo está falando que hoje o dia é péssimo só que eu tenho que trabalhar. Ele disse que não é para eu sair da cama hoje que vai ter uma conjunção de não sei quem que eu não sei o que lá o melhor seria deixar depois da manhã. Mas eu não posso fazer isso porque a lei humana não permite. Então fica difícil o contraditório e talvez esteja aí a grande crise humana o afastamento das leis que regem o universo e portanto o ritmo do planeta como um todo. E aí